Cadê aquele rosão? É incrível como você joga uma cor escura. Por isso que eu digo que essa palestra da Jasmine não é para peruas, não é para drag, não é para... Como muita gente fala, você pode usar as cores que ela tem de um jeito legal. E é para todas as idades. Ah, eu estou velha, não posso usar essas cores. De repente você não coloca cintilante. Eu não sou velha, mas meu olho tem muita ruga. Eu fecho as rugas. Agora... E de repente você que já tem a idade mais avançadinha que o olho tem ruga, passa sombra sem brilho. Quem é cintilante? Passa sombra mate. Cada ano de passada. No cantinho... Alô... No cantinho eu vou usar... Olha o que eu vou usar, gente. Que fofudo. Já postei lá no blog para vocês. É a minha asa de borboleta. Que eu adoro. Mas eu tenho que fazer olhando para o espelho, senão eu vou borrar tudo. Porque é pózinho, é sombra em pó. Então... Já vira a carta que eu vou fazer se eu não olhar para o espelho. Olhando no espelho eu já faço, então... Espera aí... Olha... Por que você não bota sombra normal? Não fica o mesmo efeito. A sombra normal... Estão vendo? Olha... Passei naquele cantinho que eu não tinha passado nada. Desça um pouquinho para esse cantinho aqui do olho. Olha... Ah, gente. Nosso próximo vídeo... Nosso próximo vídeo vai ser... O meu marido me maquiando. Eu já estou querendo fazer ele há... Tem um pouco tempo e até ela não fez. Mas como o meu marido topa tudo, né? Ele gosta dessas farras. Então a gente vai fazer. Eu quero ver o que vai dar. O que ele vai arrumar comigo. Tá? E... Estou doida para ver... O que vai ser. Olha, gente. É uma graça, tá? Para vocês verem, encontrem. Porque além de lindo, é super prático. Cheguei de papo. Vamos lá. O que eu faço agora? Eu vou pegar um pouquinho do rosa. Porque o branco sempre sobe... Sobe... Para o rosa. Eu não quero essa marcação. Então eu pego um pouquinho do rosa. Esfuma. Esfuma. Esfuma aqui. Esfuma aqui. Tá? Ó. Tá bom? Vou pegar o... O delineador. Marrom. Vou passar aqui. Rentear aos cílios. Tá? Eu tô fazendo caquinha. Tô fazendo caquinha, né? O espelho tá longe de mim. Tá? Eu não tô vendo. Tô dando pra novidade acontecer logo. Isso é muito melhor pra gente gravar nosso vídeo. Mas... Surpresa. Surpresa que logo logo eu conto. Eu vou passar ali, gente, os cílios e já volto rapidinho. Assim. Ó. Vou pegar agora. Vou passar com um pincel normal pro rosa. Vou pegar o rosa. Passo no meio. Esponjinha. Esponjinha negra. Ó. No meio, tá? Rente ali, a... Faz dos cílios. Não é na raiz dos cílios. Não é no... Na linha d'água, tá, gente? Linha d'água, esse negócio que tá ligando. Não é. É embaixo. Legal? Vou... No nosso cílios, vou correr um pouquinho. Porque depois, pra opar esse vídeo no YouTube, demora. Ai, gente. Fiz caquinha. Esqueci que o... Esqueci que o pincel dava com sobra rosa. Nossa. Fiz com sobrancelha rosa, gente. Tem noção da coisa? Ah. É. Nada que uma esponjinha com pó não resolve. Esqueci que o pincel dava com sobra rosa. Imagina. Eu... Com o menino nada com a sobrancelha rosa. Que coisa linda. Embaixo da sobrancelha. A sobrancelha tá feia. Então... Tchau. Deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. Passar o lápis preto. Eu uso o... Ah. Não sei. Uma assinatura aqui. Só sei que é o delineador pra esfumar olhos da Avon. Aquele que eu já mostrei no outro. Aquele de um lado é o lápis. E de outro ele tem um negocinho pra esfumar que eu não gosto muito. Gosto ou não gosto. Acho que eu ainda prefiro o pincel. Passar aqui, ó. Na linha d'água. Eu gosto dele. Porque ele fica preto rápido. Deixa eu ir mais pertinho da câmera pra vocês. Ó. E vou passar? Aqui embaixo. Ué, Maria, tu não tá passando embaixo. Eu não faço rosa, marrom e outras embaixo. Só sei. Mas foi justamente pra quando eu passar esse preto agora. O preto não ficar tão preto uma vez que eu tô usando marrom. Aqui. Tá? Vai ser preto. Aqui. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas não vou poder fazer o delineado olhando pra câmera. Fazendo outro espelho. Fazendo outro espelho. É um desespero. O outro deu uma borrada. Eu queria fazer um delineado bem fininho. Não consegui correr. Porque. Ele borrou. Assim. Um pouquinho parecido. Eu tinha que consertar. E ficou grosso. Mas não era a minha intenção. Eu queria fazer fino. Aí com esse cabelo eu vou fazer isso mais ou menos também. Tá? Eu vou olhar pro espelho. Desculpa. Minha. Mas. Ainda não tô tão craque assim. Olhando pra vocês. Desculpa. Peraí. Peraí. Como ficou? Tá bom? Vocês acham? Peraí. Rapidinho. Já eu volto. Pra passar. É. Aliás. Eu já vou passar o rímel. E daqui a pouco eu volto. Pra gente ver. Tá? Oi meninas. Voltei. Não passei o rímel. Porque eu quero explicar uma coisa pra vocês. Ó. Como ficou. Dei mais uma engrossadinha nele. Tá? Porque o osso tá grossinho. Então. Também deu. Eu gostei mais desse olho aqui que eu fiz primeiro. Não sei porquê. Eu não tô entendendo. Não sei porquê. Eu não tô entendendo. Mas. Minha mãe. Peraí que eu já volto. Próximo dia. Tchau. Tchau.